Receita de hoje no Claro em Casa Um frango com leite de coco Facinho de fazer Excelente pro dia a dia Eu começo colocando 50 ml de azeite Na frigideira Ponho uma cebola picada Eu tomo uma refogada na cebola Por uns 3 minutinhos E acrescento Um pimentão verde picado Pode ser vermelho Pode ser amarelo O que eu tinha mais fresco hoje aqui da horta Era o verde, então pode ver Quando o meu pimentão vai enfogando Ali com a minha cebola Vou aproveitar pra temperar com sal O meu frango Quando começa, ó Fica transparente a minha cebola O meu pimentão macio Eu coloco 3 vezes de alho picado Agora eu vou colocar o frango Pimenta do reino Pimenta do reino a gosto Enquanto o nosso frango refoga Vou repetir todos os ingredientes 1 kg de filé de frango Cortado em tirinhas 50 ml de azeite 50 ml de azeite Meia xícara de salsinha 1 xícara de creme de leite E 1 xícara de leite de coco 1 cebola picada O pimentão verde, vermelho ou amarelo picado E sal e pimenta do reino a gosto Agora o meu frango, ó Já tá todo bem refogado Hora de acrescentar o meu leite de coco Qual leite de coco eu prefiro? Gente, eu juro que eu prefiro aquele que não é o light Que é o normal Pra mim dá diferença no sabor Mas claro que é o gosto do freguês E a marca, cada um gosta da sua Eu gosto de todas Mas eu gosto um pouquinho mais do seu coco E não ganho nada pra isso, tá? Mas é que eu acho realmente a marca deles boa Salsinha E pra finalizar O nosso creme de leite Se você for alérgico à lactose Ou você usa um creme de leite Sem lactose Ou você não usa creme de leite Juro que também fica gostoso E agora, ó Vou deixar os sabores todos Hum Se misturando Lembrando que se você usar o creme de leite De caixinha Ele não gosta de ser fervido O creme de leite fresco Ele aguenta bem E vocês acreditam que já está pronto? Delícia! Frango com leite de coco Diretamente do Claro em Casa Pra sua casa Maravilhoso E aquele prato Que vai diretamente Do fogão Pra sua mesa Música 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 Música